Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo, mais uma novidade no canal, onde estamos aqui jogando paladins, cara, isso mesmo. Metralha, como assim novidade, cara? Como assim você está falando de novidade, Metralha? Metralha, esse jogo já saiu, esse jogo já tinha gratuitamente para PC, já está de boa aí, o pessoal já está jogando, já estão pratinando, já estão level violentamente e tal, e eu estou morrendo. Ah, eu estou morrendo, cara, tá ligado? Eu estou morrendo, não estou gostando disso. E vamos lá, cara, eu estou de cavalo aqui, já estou descendo aqui, já estou saboar, vamos assarrapar o burro. Ei, meu Deus do céu, vamos lá, só no Critical, só no Critical, cara. Vamos matar pelo menos um, cara. Ô, louco, Metralha, vamos matar pelo menos um, cara. Vamos segurar o reggae aí, cara. Vamos matar, cara, vamos. Opa, matei, cara. Ô, louco, tem que ser pelo menos um aí, cara. Ó, defesa bem sucedida, cara. Conseguimos aí uma defesa show de bola, cara. E por que eu estou falando que é novidade, galera? Novidade por causa disso é que estamos aqui no PlayStation 4, galera. Isso mesmo. PlayStation 4 está disponível na PlayStation Store, cara. Dá uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada. Meu Deus do céu, cara. Eu estou muito contente de estar jogando esse jogo. Logicamente, galera, que um jogo que está meio bugado ainda... Não estou falando mal, estou falando mal na hora de comprar, galera. Ele está bugado. Como assim, Metralha? Na hora que você for efetuar a compra, você tem que fazer a compra, depois ir lá em bibliotecas e pôr ele para baixar, porque ele não baixa. Ele não entende que foi efetuada a compra. Então, depois que você fizer isso, ele vai ficar concadeado por um tempo, tá? Como se o jogo estivesse bloqueado. Depois ele vai liberar, galera. Então, beleza. É só baixar e jogar. Lembrando que na Xbox Live ele não está sendo disponibilizado ainda de forma nenhuma, né? Nem... Uh, cara. Aqui com nós é assim, cara. Nós não chegamos... Ô, louco, cara. Não vem assim, não, cara. Não vem batendo assim em mim, não. Não tem uma granada, cara. Eu não tenho nada dessa menininha aqui, cara. Sai daqui, cara. Sai daqui. Eu não quero matar você, não, cara. Nossa! Eu também não quero morrer para o T. Acabei morrendo. Caraca, velho. Acabei morrendo. Acabei morrendo para o cara. Olha lá. Morri, morri bonito, cara. Morri, morri bonito. Vamos lá, cara. Não tem como eu mudar de personagem, não. Eu quero mudar de personagem, cara. Eu ainda não sei como é que funciona esse negócio aí, cara. Porque eu estou nas novidades ainda, cara. E para mim, galera, para mim é um dos jogos aí que a semelhança com Overwatch, ele não tem igual, cara. É igual ao Overwatch. Para quem está jogando esse jogo aí sabe do que eu estou falando. O que é isso aqui, cara? São as bolinhas sobrenadantes aí. O que é isso, cara? O que é isso? Dá um tempo aí, dá um tempo aí, cara. Eu estou na boa, estou na boa. Caramba, derrota por quê, cara? Nós não conseguimos pegar o ponto, velho. Só foi por causa disso. Foi derrota. A gente não conseguiu pegar o ponto. Cara, dá lá. Aí sim, galera. Aí sim, hein? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi para mostrar para vocês. E se vocês quiserem, tipo assim, uma metralha, eu quero saber como é que faz para baixar certinho. Faz um vídeo de tutorial para a gente. Deixe nos comentários aí que eu vou estar fazendo este vídeo de tutorial para vocês. Explicando para vocês. É um vídeo bem rapidinho. Apresentação do jogo Overwatch. Não, né, cara? Desculpa. Paladins aí que está muito bom de estar jogando no PlayStation 4. Crie a sua conta aí e vai jogar. E seja feliz. Valeu, Metal Gamer, com mais um vídeo para vocês.